Rapaz Valeu muito a pena Considerando que era uma missão de liberation Da região Agora vai ser a antena Quem que eu poder mandar na antena Quem ta disponível O Mighty Morphin inteiro ta disponível Mighty Morphin a antena é com vocês Espero que vocês consigam É isso, dá pra mandar 5 aqui Ai me quebra Bom, tem classe que repete aqui Então dá pra gente Arrumar a galera Shinobi nessa não compensa Essa aqui é uma missão pra você chegar e explodir tudo Assalte talvez valha a pena Hummm Granadeiro E aqui tem bounty dos dois também Só vou botar a arma do Halo pra vocês Porque eu gosto muito da arma O som dela é muito foda E porque esses range são mais especiais Então, né Tô deixando ter uma arma melhor Tá, arma com AP Pode ficar com você mesmo Eu to levando 2 meds que dizem que ta certo Hummm Tá, vai essa galera aqui Depois da ultima missão a moral dos quadros ta em alta Pois é Pois é, esse skill naquela missão ia fazer diferença Mas só tomou tiro quando é RNG Ficou de muito sacanagem Com menos Aí temos um chive hein Vou fazer um Skull Jack aqui pra gente fazer o objetivo Então bora Tá, tá Aqui por hora acho que eu não quero fazer mais nada Um archive só ta bom por hora É... Não tem dinheiro disponível aqui Aqui da pra gente fazer Um... Um... Um treinamento de oficiais, né O Training Center é pra evolução Colui o elo Laboratório também vai ser muito bom Eu não lembro O laboratório no Long War Ele gasta cientista pra acelerar o processo? Ou é engenheiro? Eu não lembro Porque eu lembro que no jogo base é diferente Mas eu não lembro qual que é o do Long War Se você tem que colocar cientista ou engenheiro dentro Alguém lembra, velho? Ah, cientista, ta escrito ali Cientista É só ler né Zang, seu idiota Tá, então se é cientista não compensa fazer aqui Tem que fazer em uma dessas laterais aqui Na verdade acho que tem que fazer energia né Porque é um Power Coil Então vai ter que ser nessa daqui Tá, e o Training Center Eu acho que não precisa colocar nada Mas então não compensa colocar aqui Compensaria então fazer aqui a comunicação da resistência Né E aqui depois eu não sei Mas por hora Não dá pra construir nada Porque não compensa fazer do lado do workshop essas coisas que tá disponível Tem que esperar um bocadinho mesmo Mano, eu queria saber dos meus recrutas Que não aparece ninguém Tá estranho demais isso Já era pra ter aparecido com um recruta Tô quase ativando o mod lá De deixar os recrutas limitados e Deixando sem Ver se volta, velho Porque pô, depois que eu coloquei isso pra não ter limite de recruta Parece que não apareceu mais Find a lead Mas a gente já tá na antena Não tem muita necessidade de fazer isso daqui Dez dias Não, eu vou dar uma segurada Mandei muita gente naqueles quadrinhos ali Vê que não tem nenhuma missão rolando né Além dessa Só tem a da torre Dá tempo aí então O Mago tá em Covert né Space Dá pra mandar que daí do Space O que aconteceu com os itens aqui do Nicholas que sumiu tudo? O que aconteceu com os itens aqui do Nicholas que sumiu tudo? Tá você e a Tracer Esse Sniper aqui Ok Não tem Sniper do 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 ralo né Tem de Detroit Ah não, tem aqui Sniper da Reach Eu leio que o barulho dela era sinistro também Pera aí, preciso equipar a da outra Pera aí Como é que eu tirava de um só? Agora eu tiro de todos Porra meu! Ah É desse daí velho Sinceramente Será que é só clicar em cima? Não, mas tem jeito de tirar É que só dá pra você tirar de tudo Aqui é, Street of Upgrades Pronto Pronto, pronto, pronto Tá Tá Leva pra mim mais um Magic Kit aqui E tamo bem E tamo bem, vambora É, no caso aqui a Tracer não tem ainda a máquina do tempo Sniper Ela no momento está desfalcada Nesse maquinário Eu não pensou Eu não pensava que eu poderia ter previsto esse resultado Calma Eu imagino que nossos soldados ficarão felizes em ver alguma melhoria em relação ao equipamento atual Da Equipamento atual Tiger Tá Nanoscale Vest É, esse é bom E reduzir a chance de tomar crítico Cara Vamos precisar de uma arma laser agora Tá na hora já Assumido que você fosse fazer essa pesquisa prioridade, Commander Eu vou notificá-lo assim que o recorde está disponível Supply Raid Putz, ainda tem contato da resistência lutando aqui? Só vamos Alguém está tentando nos acertar Mas eu não posso sair Tenha os olhos secos para um possível contato Cara, eu acho que essa missão é que tem um Warlock Se não tivesse ela não tinha mandado essa mensagem ali Eu não estou brincando Eu acho que essa missão é que tem Warlock Se não tivesse ela não tinha mandado essa mensagem ali Eu estou achando que é agora É Deve ficar com dois coletes, top Acho que dá para mandar mais um Acho que dá para mandar mais um Vai trazer o Chiv O Chiv pode levar um medkit O Chiv pode levar um medkit O Chiv pode usar armadura O Chiv pode usar armadura Vindulho Não, nem Eu tenho quem É Não vouher O Chiv Você tem um item Mas vai ter um item Não pode construir know Esse ée O Chico Um número Esse ée O Chico O que que é isso, mano? Aí eu fiquei surpreso. Heavy Chaingun. Essa é boa, hein? Vamos levar essa belezinha aqui. Acho que é isso, amigos. Tô levando o Magic Kit, a armadura. Simbora, vamos ver o que vai rolar aí. O Sky Ranger, deploiado. Estamos na peça, 5x5. Minha gente entende o valor da nossa co-operação, comandante. Os Velhos nos veem como nada mais do que os materiais únicos para o seu design. Nós vamos voltar nosso poder. Eu te encontrei como um alívio, enfrentando um inimigo compartilhado. Meus seguidores procuram balanceio com as forças psínicas que flutam pela Terra e todos os seus habitantes. Nós temos que recrutar rebeldes, ajudados pela tecnologia de nosso próprio design, para oferecer justiça para aqueles que foram vítimas dos Velhos e seus servidores. Minhas seguidores e seus pessoas continuam a crescer em habilidades, e agora a Resistance pode levar mais responsabilidade, se você precisar. Nós temos a chance de lidar com os Velhos, um grande problema. Aí você fala pra caralho, hein, amigo? Acabou de chegar e eu tava mexendo em saco. Tracer... É a Kimbo, né? Tracer afinal usa a pistola, então tem que ser essa classe, tem que ser como ser outra. Agora, como é que eu vou fazer a torcida da teleporte é a questão, mas vamos tentar fazer o possível. Cara, era pra ser o... Ah não, o Korg, acho que eu fiz ele como... Shinobi, sei lá, por causa da espada. Mas, pô, eu fiz ele, era pra ele aparecer aqui. Templário, vou colocar... Esse aqui, ganha um de foco quando você é atacado e... Toma 35% menos de dano de ataques que estejam dentro de 4 quadrados, pode ser esse aqui. Agora, por que que você tem escudo? É a minha dúvida, velho. Templar Shield, eles realmente tem escudo agora. É bom que fica mais tanque, né, em partes. Mas sei lá, é meio estranho, tem par de escudo. Vai ver porque eu acostumei muito com eles sem escudo. Cara, já era tanque agora, então... É, eu não sei em que que eu coloco isso daqui, velho. Porque eu já tinha montado todos os range com a arma, velho. E arma, arma psionica, assim, não sei qual combinaria fazer, velho. De verdade. Bom, depois a gente pensa aí. Vai pensando em quem eu poderia colocar naquele carinha ali. Vamos pegar esse mecha da resistência aqui, porque é muito bom. Vou mandar o Templário. E vou mandar o Tracer de novo. Inclusive, peraí, o Tracer está sem nada aqui. Compreendido, Comandor. Meu pai vai apreciar o apoio de seus soldados. Ahn... Sally Matthew, Michelle Hart... Daniel Sala... Daniel Sala acho que é o Snake Eyes, velho, se eu não me engano. Andy Burton... Eu quero salvar Snake Eyes, hein. Snake Eyes... Gosto bastante. Tá, aqui acho que eu vou mandar os 41 Quantum, velho. Agora quantos eu vou mandar? Quatro. Tá, a gente tem dois Magic Kits. Tinha alguns Patrons. Tem que dar uma nosaipada. Tinha um... Jovem... Tinha um... Se tem um... Hum... Tinha um... Não, acho que não... Tinha um... Tinha uma... Quatro. 11 e 18 da noite você me manda essa piada? Pô cara, desculpa Faz parte do meu do meu repertório noturno de sexta-feira Acho que é isso Ok Skulljack está pronto O acesso à rede de comunicações à energia é altamente restrito, exigindo vários aumentos biométricos complexos antes que a admissão possa ser concedida O Skulljack nos permite hackear a rede, retirando temporariamente o controle dos aumentos de um ser Embora qualquer acesso obtido com certeza seja de curta duração Ok O que eu posso fazer para você, comandante? O que a gente pode fazer aqui agora? O scanner seria bom, né? O better scanner Pra gente ter uma noção do que está acontecendo Vamos fazer um Alloy Plating Esse aqui é para melhorar a nossa armadura atual, né? Vamos fazer isso aqui então É... O Rasmat Vest é outra coisa Tá Cara, eu vou deixar a Dom Keeper também É que caos que tem essa região aqui, olha o tanto de coisa acontecendo Inclusive agora que a gente conseguiu já pegar todas as missões de... De... Liberation, né? Que agora é só realmente fazer a torre e o forte A gente pode focar só em ficar aqui ganhando dinheiro e recrutando Na real, espera aí Supply Vou deixar uns 3 com o Intel para a gente achar os caras E o resto, na real, uns 4 com o Intel E o resto pode ficar pegando o Supply Aí nossa renda vai aumentar bastante Aqui pode focar em Intel Onde deu 100% Acho que Light é o máximo que dá para chegar, né? Mas vou segurar mais E aqui como é que está? Extreme Light Vamos aqui então, né velho? Pepsiman em seu esquadrão Contra provavelmente Warlock junto com os contatos da resistência Ah, eu lembrei porque tem contato da resistência nesse mapa Ah... Porque eu acho que vai estar a galera da base aqui brigando E é quando o Warlock ataca Que aí vai ser... Ele vai atacar essa galera A gente vai ter que interceptar o ataque Se eu estiver lembrando certo é isso Isso não vai ser legal, amigos Na verdade vai ser muito legal Mas não vai ser legal Vai ser um legalzinho Que? O que? Mas não vai ser legal Essa é a tinta Então vai ficar sempre E aí O que? Veja qualquer coisa de valor Aqui é só matar todo mundo, não tem timer, então estamos em uma boa Sem high ground, para mim é tristeza O que é bulldozer o protocolo? Deixa que ela passe por cima de paredes e cover quando estiver se mexendo Interessante A música de Doom combina 100% com esse jogo É bizarro, mas é muito bom O Shiver é tipo Drax Ele fica parado e fala Certamente estou invisível O Shiver 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 Tem pouca gente, então nem tem porque rolar muito O Shiver Tem 99% de chance de puxar o Officer Para cima da gente O Shiver 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 Pha O Shiver O Shiver Foi aí, o português acertou, também acho. Aonde estão meus inimigos? O que está lá? Sem problemas, boss. Ainda não, não. Ainda não, não. Ainda não. Quanto vai precisar de uma das 4-4-4-4? Ainda não. Ainda não. E aí Muito suspeito, pouca movimentação... Achei! Estão estranhos daqui Achei! Opa! Temos um sinal de vida. Não tem cover nenhum, infelizmente. Caraca, tem um personal. Esse é o silêncio do medo. Deve ser uma dor. Vixe, quem é essa galera aqui? Parece que são os caras para salvar. Falou, Malco. Boa noite. Valeu pela presença. Vou marcar esse sectoide aqui. 80%, hein. 100D nessa porra. Aí é foda, Pepsi-Man. Bota isso que eu já precisei de chance de surtar, hein. Um ganchinho da alegria. Aí eu fiquei triste. Eu te confio aqui. Não está bem. Absolutamente. Claramente, deu tudo errado o que eu queria fazer. Ele não tem ouro, dá um desponto para ele, mas ele atira com o coração. É esse que importa no final. Não está bem. Toma! Abaixa a cabeça que eu achei o nosso Maxi Fighter. Pô, mais um Grazed, velho. Abaixa a cabeça. Ele está morto. Ele tem que ser morto. Volta na linha. Ele está morto. Eu vou assistir. Meu filho, que permanece em casa. Eu tenho que melhorar. Peraí, peraí, peraí. Eu achei que era contato ofensivo, não o contato que ia ficar apastando aqui e voltando. Eu só acerto grazed, mano. Eu só acerto tiro grazed, não tem jeito. Eu só acerto grazed, não tem jeito. Hummm. Hummm. É, pese a Sidestand? Apesar de uma cirurgia. Porque esse coração está batendo errado. Faz parte. É aquele Yama demais. Apagina o Inter-Holo! Tem uma torreta aqui Tem uma torreta aqui Nice É isso ai Não se evade a detecção Dois tiros de 50 Tem bastante vida né soldado Dois tiros de 50 O segundo não quis conectar É você errou esse bicho é sério? Caraca acertou um dano bom ainda Maldito É o famoso que não faz leva né velho Da over Washington aqui pra testar um negócio É certo Minha arma foi feita Caraca acertou um dos Caraca acertado Eu não tenho a distância. Confirma, todos os hostiles estão debaixo e a área está segura. É, tirando a recompensa dos caras aí, isso é bom, né? Meu soldado tomou um tiro. Tachim não precisa sair na foto. Como sempre, né? 5 suprimentos é de f***, não faz nada com isso. Mesmo agora, o nosso inimigo morre no chão, tentando destruir tudo que nós construímos. Para nos retornar ao caos do mundo antigo. Só que se juntarmos, podemos oposá-los. Unidados com o amor dos caros, nós vamos nos perver. Não, o cheiro não sai na foto não, ele nem liga para isso. Shredder a gente já tinha. Põe esse aqui em placa reforçada para você tankar mais. Soldado 76, vamos de esse daqui. Mais mira em tiro de reação. Pepsiman. Alvos que eu marcar tem mais chance de dar crítico. Dungai. Pega esse daqui, o ataque elétrico. E vamos pegar também esse de proteção aqui. E para a Mag, vamos colocar... Põe esse daqui de reduzir o codado run and gun. E... E aqui no training facete. Ok, ok. Salvemos novamente. Aqui... Space... Extremely light. Quem está aqui mesmo? Aqui é recuperar a intel de um veículo. Pena que nesse mod não vai ter aquelas chives... Pelo menos eu acho que não tem, né? Aquelas chives que tinha no X-Con1 que elas voavam. Nossa, aquela era maravilhosa. Você botar aquele bichinho para voar, flanqueava onde você quisesse no mapa. Ela andava pra caralho. Nossa, que sala mais clara, velho. Tá estranho. Tá estranho. Tá estranho. Tá estranho. E aí, vai ter. E aí, vai ter. E aí, vai ter. Esse é o telhado que eu quero pegar para os snipers. Esse telhado aqui. A gente tem uma visão completa do caminhão. Já está lá. Então, só vamos. Vamos lá. Me movo verso le coordinaté. Me movo verso le coordinaté. Vamos lá. Locamento confirmado. Eles estão dentro de nós! Eu vou. Fidengo pronto! Absolutamente. 4x1. Eu lembro que ele liberava essa chip bem pra frente do jogo, de fato, mas vou lembrar agora O que vai por tempo? O que ele tinha que fazer? Mas tem tipo um pixel específico que tem visão do drone, o resto não Perfeito Nossa, tá tiro merda em Ah, estou indo Quanto é isso agora? Me põe algumas armadilhas ali Me põe Estou saindo Comprei Ficou, está indo Não A falta do Cyberdisk é que além de dar um tiro muito doido no XCOM 1, é que toda vez que ele atirava ele dava Overwatch Então ele tinha esse combo chatíssimo O que aconteceu? Afirmativo Ok, eu vou ir Então vamos mudar a cara aqui Então vamos mudar a cara aqui Tchau 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 Mísseis 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 Poucas ideias ali embaixo Tchau 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 Tá bom, tá bom. Falou, Mago. Boa noite. Valeu pela presença. Mas... E aqui... Não tem problema. Vamos explodir esse cara aqui porque em teoria a gente vai explodir o carro junto ali e o cara de casa morre. Em teoria. Acho que eu não tenho Saper ainda, né? Tá de boa, tá de boa. Talvez nem tão de boa assim, vai. Ufa! Beleza. Obrigado, Fumaça. Tem algum advento aqui. Um dano, milhares para ir. Bom, já que você consegue atirar em movimento, então... Vem pra cá. 100% caveira. 100% caveira. 100% dê nessa porra. Feliz agora? Desculpa! Eu estou fora! Claro que eu acho. Perfeito, perfeito. Perfeito, perfeito. Perfeito, perfeito. Tem alguma coisa de boa, não? Deve ter algum drone perdido ainda, que a gente matou bastante gente já. Tá, você pode vir até... aqui. Perfeito, perfeito, perfeito. Perfeito, perfeito. Perfeito, perfeito. Na minha caminho. Desce, pega esse item para mim. Ok, eu vou. Eu tenho o loot. Eu tenho o loot. Eu tenho o loot. Este é o Firebrand. Requestão de evacuación confirmada. Cuidado. Está igual. Este é o Firebrand. É hora de ir. Está igual. O problema é que esta distancia vai dar quase nada de dano. Vamos ir para cá. Com você. E lança chamas na cara. Estão em choque. Agora que ta pegando tudo fogo. No entanto eu não vou descendo mesmo. Estou testando o item. Deve ter algum fogo. Não deu ele perdido ainda, talvez... Eu tenho a luta! Vai, vai, vai! Absolutamente! Venha pegar alguma coisa! Recebido, me move! Objetivo é aqui! Accesso ao sistema! Está de boa! Venha pegar uma luta! Venha pegar uma luta! Menace 1-5, status confirmado. As charges estão inactivas e o pacote está seguro. Eliminar qualquer hostil restante perto da A.O. Ordem recebido, me move! Agora, ele está fazendo uma luta. Agora, ele está fazendo uma luta. Ele está fazendo uma luta. Agora, isso é Firebrand. O pacote está seguro. Todos os operativos de XCOM estão seguro. Firebrand está disponível! Muito bom! 43 intel e 3 pontos de habilidade. Perfeito! Aquele perk do soldado poder andar e atirar com sniper, simplesmente perfeito! Dizidência de aplicação. Advenção, viamento. Seu serviço. Não tem mais! Todos os advenção geno-terapia princípios vão estar amanhã para equipamentos. Para equipamentos de equipamentos de equipamentos. Já os primeiros me bandos de serviços para desidência de aplicação. tem sido desmissado como propaganda radical. Depois de uma missão como essa, os espíritos vão estar mais alto aqui. Então, Nicholas, vamos colocar para ele essa aqui, para a graça de suporte. O Júnior lança chamas, agora lança chamas, ele vai deixar uma pegada de fumaça, que dá bônus protetor. Andréia, vamos colocar... Esse aqui, quando os padrões são revelados, depois de ter escondido. O Heorin, vamos colocar São Jorginho de Campo, que reduz o tempo de ferimento para a galera. E é isso. Muito bom. Olha, eu nem tinha salvado no começo, hein? Ainda bem que está tudo certo. Engenheiro, quero. Preferia que fosse cientista, né? Mas está bom. Hummm... Mary Morgan... Não, eu não venço daqui não, velho. Não compensa muito o minheco. Tem algum infiltrado. Um grande progresso contra os aliens no passado mês, Commander. Eu espero que seus esforços seguintes vão apenas levar a mais sucesso. Um grande progresso contra os aliens no passado mês. Um grande progresso contra os aliens no passado mês. Estão extra no tempo de batalha. Os soldados utilizam uma granada, jogando em uma área oculta do mapa que eles querem revelar. Qualquer inimigo oculto ou esforçado também serão revelados. Beleza. Quando ouvimos um sinal de fumaça em um lugar próximo, mostramos nossos escândalos de longo alcance para sondar a área. Como não havia indicação imediata de atividade hostil, realizamos uma varredura aérea e encontramos um engenheiro que morava em um pequeno assentamento próximo tentando se comunicar com a Expon. Beleza, Eric White. Seja lá quem for você. Vamos lá pegar o supply de golpe agora. Será que agora vai aparecer recruta ou vai custar uma bugada pra mim? Cara, tem uma coisa errada. Tem uma coisa muito errada, de verdade. É o segundo mês do conselho que passa, já que não aparece nem um recruta novo. Não é normal isso. Eu vou tirar esse mod de recruta limitado e ver se aparecem os caras, né? Enquanto jogava, aproveita pra ir na banheira também, porque... Estou apertadito. Fiquei em dúvida, aquela mulher que aparece ajudando os deus na floresta são as Amazonas ou são as florestas? Não, é as laminas das Sorinas, pô. Não, é as laminas das Sorinas, pô. É a unidade que veio lá de corpo a corpo na DLC das Irmãs. Tá, vamos ver se desbugou o bagasse aqui agora. Tá por enquanto ainda não, vamos ver se vai divulgar depois. Se eu vou pra cima dos recrutos, eu vou ficar triste, velho. Não, é que eu vou ficar triste. Não, é que eu vou ficar triste, velho. Não, é que eu vou ficar feliz por que não usei o Skulljack de bom uso. Você se apresenta a sua operação como o Shadows ou eu? Se eu for para cima dos recrutos, eu vou ficar feliz. Enquanto, eu vou ficar feliz por que a gente não colocar o Skulljack de bom uso. Deve ter um dos nossos soldados equipado antes de deploiar. Nossa, ele está aqui na missão na verdade. Então se eu levar o Doom, eu vou ter duas chances de deixar a fraqueza dela. Porque eu vou ter dois operadores especiais aqui. Quem que dá bastante dinheiro eu poderia levar aqui nessa brincadeira. A gente está em missão. Pior que o soldado tem um dano muito bom. Qual que é o limite que dá para mandar aqui? Quatro? Deixa eu ver então. Eu vou levar... Não, mas no Long War eles mudam as fraquezas. Felipe, não é regra do jogo base não. Só tira você que você tem menos vida. No Long War você tem que descobrir para quem ela tem fraqueza. Não costuma ser sempre a mesma não. Seria bom se fosse, mas não é. 3 medkits. Estou levando essa brincadeira. 3 medkits. Estou levando essa brincadeira. Agora dá tempo nem de fazer minha melhoria ainda. E aí é triste. Eu acho que é isso. Vamos lá. Medo e medo apenas. Acho que é isso. Vamos lá. Medo e medo apenas. Desenvolvimento. Vamos ver o que é essa cidadã que é com a minha pessoa. Cadê você? Cara, é uma excelente pergunta. Mas eu acho que eu já te recrutei já. Mas eu acho que eu já te recrutei já. E aí 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 Escapar da zona de combate. E aí E aí Não sei o que é que é isso. Chame uma ambulância, mas não para mim. E aí chega o Doom na batalha. Não tem tempo para esperar. Precisa o cobre e levá-lo para o ponto de extracção no dobro. Achei alguém. Vipers. Agora começou a ficar legal, Jovem. Agora mostrando a sua forma de verdade. Uma espécie de reptiliano. Não há razão para eles, talento. Os aliens não precisam de uma unidade de infiltração. Primeiro, o ADVET deploiou unidades de estudo não letal para controle de coragem e protesto ocasionais. Nós não vemos muito disso mais. O ADVET de volta. 75% mas aí tem risco de você tomar um tirambaço. Na verdade o risco existe de qualquer forma porque a Viper está só esperando a gente dar uma vacilada. Para dar a carinha dela aqui e acertar a gente. O ADVET de volta. Esse aqui como está verde eu acho que não gasta ação. Vamos ver. É, ele gasta. Infelizmente as skills do skirmisher ta uma enganação do caramba. O negócio ficar verde não gasta ação em teoria. E aí vale e gasta. Ah, 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 ah. Ah, tá bom, cara. Eu dei dois passos, velho. Você vai pro eu ver o medkit aprimorado? É verdade. O pior é que você está certo. Deixa eu mexer vocês primeiro, porque a gente já sabe onde esses inimigos estão, pelo menos. Não é mesmo o inimigo, eu não consigo ver quem está aqui. Tem um inimigo aqui? Não se preocupem, queridos, a cavalaria chegou! Vamos fazer isso! Eita, Tracy, eu acho que nessa baixada você vai matar minha audiência. Calma lá! Nessa baixada a galera vai passar mal aqui. Vamos fazer isso! Vamos fazer isso! Vamos ao passo! Sem problema, boss. Minha avalia é de novo! Espera, cadê sua vida? Tem seis de vida, cadê as barras da vida? Não sei lá, né? Não, sei lá, né? Não, sei lá, né? Aqui tem problema. Flash? É, parece que a gente vê Flash. Minha poder! Eu... Eu estou tentando... Nada! Nada! O que está lá? Mas os caras sumiram e ficou difícil, né? Vamos para a posição! Achei! Sem a introdução de DNA, essas criaturas estão operando sob o guia de meninos. Agora mostram a sua própria forma, uma espécie de reptiliano. Não tem razão para eles escutar. Os alienígenas não precisam de uma unidade de infiltração. Na primeira vez, a ADVENT desploiou unidades de instrução não letal para controle de crowd-control e a ocasião de protesto. Nós não vemos muito disso mais. Hum, tá... Espera lá, espera lá, temos algumas opções que dá para fazer aqui, velho. Tire de esperando por aí. Trinta e sete? Eita! Eu acho que eu tenho um pedaço. Hum... Mudando a posição. Hum... Mudando a posição. Cala a boca, cobra! Ah, velho, você está de sacanagem comigo, mano. Pô, vou ter que gastar uma ação só para dar um tiro nesse bicho. Dois Breezing. Vou matar o Gunner seria a prioridade. O Lancer ele bate doído. Mas... Sei lá, ou você não tem negócio para dar... É, sei lá. Hum... 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 Não, se bem que é o vencedor. Se bem que eu poderia bater aqui no... No lancer. Não, eu prefiro bater no Gunner mesmo. Vamos bater aqui e pegar esse cobra aqui. Vamos bater e pegar esse cobra aqui. Tem um olho no abicudo ainda. O que eu tenho? Sim. É que a gente vem pra cá, esse cara é melee mesmo. Então... Noventa e seis. Meu Deus! O cara me errou setenta e seis por cento. Como que um ser humano deve ser um soldado profissional? Não, você merece, você merece, você merece, de verdade, você mereceu. Não, você mereceu. Mereceu totalmente. Eles vêm para mim! Eu posso... Dê-lo uma vez! Boa garotinho! Você não pode me lidar! Vamos já! Eu posso lidar com isso. Vamos agora! Boa garota! Sendo! Não! O velho! Não! Você não está avançando o poder realmente. O poder! Não! Tem força de poder! I've got it. Oh, man. Uh-oh. A focus strike of power! Aqui eu venho. Vamos lá, Tracer. Só o necessário. Agora, por obsequio, se vocês puderem correr pra cá, eu agradeceria. Porque a situação está tensa e dramática. E o Ivec está praticamente comprometido com esse reforço chegando. Estou chegando. Mantenha a posição. Descansar. Eu acertei o referendo. Vamos formar um perímetro aqui e segurar a bronca. Agora, só está a gente aqui agora. A gente não sabe onde vai vir o reforço. Ele só tem que segurar a zona de Ivec. Em sua ordem. Affirmativo. Estou cansado de esperar por aí. Vamos para o Overwatch. Overwatch. Atenção. Tem que segurar. Ele está sob a minha mão. Atenção. Atenção. Eu vou levar o caminho. Uma longa corrida. Descansar. 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 Descansar para o Overwatch. A Cavalry está aqui. A chama segura. A chama segura. O que os outros tem que eu não tenho, Zang? Como assim? O que você não me quer? Hã? Está doido, meu filho? Vem pegar alguma coisa. Estou pronto. Affirmativo. Descansar agora. Descansar. O que é que vem ai? O que vem ai? As forças de avançado estão perto. Eles estão voltando. Você vai pagar o preço! Estão mais fortes do que isso! Coloque isso! Aqui eu venho! Só que a cabeça, o corpo invisível... Dá licença que eu estou indo embora! Todos os membros do Rafe 1 foram sucessos por ser reclamado. E ter a responsabilidade! Mission Complete! Nenhuma notícia mais do Metal Slug Tactics! Estava mais empolgado para jogar Metal Slug Tactics, mas não tem mais nenhuma notícia do jogo! Não, não! Vai lançar para o celular? Não sei! Coloca uns inimigos do Power Rangers, mas eu tenho vários inimigos do Power Rangers! Só um tomco! Não! Eles só não transformam os inimigos em inimigos, no caso! Porque o mod só transforma para cosmética para você poder utilizar! E parece muito legal, né? Metal Slug é divertido de jogar, porque tem aqueles memes do... O velhinho dos itens lá, o grito dos soldados é engraçado quando você é tiraneiro... Então é legal jogar a parada! É um caos completo, então é divertido! Eu acho que vai ficar muito bom, mas eu queria as notícias! Nossos trupos estão fazendo isso parecer fácil, comandante! Muito obrigado a você! Tiro de cobertura! Marechal, vamos colocar formidável para você ganhar mais armadura! Gabs, vamos colocar para você... Agressão! A nossa ação juntos é completa, comandante! Beleza, ganhamos o mecha da resistência! Perfeito! Ai, agora eu posso liberar uma Reaper, finalmente! Cara, eu vou mandar a Meg... Que o Dungaia pode ser que eu precise dele em qualquer momento! E eu vou mandar aqui... O Whisket! Cara, a DLC do Kiosgate, que traz o Dreadnought, eu fui até pesquisar sobre! Pra ver se vale a pena! Aparentemente, mesmo que você faça o Dreadnought, você não pode usar o Dreadnought quando você quer! Então, cara, sinceramente, não vou rejogar para colocar Dreadnought no jogo! Desculpa! Eu quero meus recrutos de volta, gente! O que eu faço? O que aconteceu com meus soldados de recrutamento, cara? Com tudo o que aconteceu, nós já nos reunimos! Com tudo o que aconteceu, nós já nos reunimos! É, aqui já deu também, hein! Vamos lá, quem está aqui mesmo? Ah, tá! E aqui é para resgatar o Snake Eyes, eu acho! Eu joguei mais só o 2, Alex! Jogava 2 todo dia, velho! Chegava da escola, zerava o Vital Slug 2! O que me dá mais rápido do 40k é o Coen inútil, que é a ajuda que você recebe do Império, velho! Não, não, é ridículo! É ridículo, de verdade! O bagulho é só punitivo! Acho que não tem uma vez que aquele score me ajudou de verdade! Acho que é! Acho que é o 2, acho que é do Alenis! Não lembro de ter OVNI! Não tem uma vez que amarelar sua conta mesmo! Nenhuma! Hoje ele vai derrubando Batman understand this action to play, Tem uma vez que sanctions 3...? Entendeu ou não tem ajuda mesmo? E aí側 triste você! Medio de invade, errussia, Tem bastante gente para salvar, cara. Afirmativo, saindo. Afirmativo, saindo. Eu tenho movimento inimigo aqui. Ok, Jabouche. Acabado. Acabado. Vamos fazer o seguinte. Vem você para cá. Vem você para cá. Vem você para cá. Vem você para cá. Dá um overwatch. Dá outro overwatch. Espera. Você não tem overwatch, amigo? Ih, a pessoa não tem overwatch, cara. Tá, então não vai dar para sortar com um granada como eu queria. Estão começando um tirambaço no sectoge ali. Vem você para cá. Você está só feliz que eles estão a fazer com as minhas mãos. E agora? Vem eu. Não, não. Vem eu. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Tá brincando que está sendo 3. Isso é super. Encerrado. Se não, não está. Não, não, não. Não, não. Está brincando que ele é esse oitário do 3. Não, não! Não, não. Não, não. Não, não. Hã? Hummm, dá um trickshot nele. Beste haverá algo ali. . . . . . . Apenas isso para mim. É só isso, eu estou fora! Tem uma merda mantendo aqui, né? Nós temos um esquadro de inimigo aqui. Eu posso lidar com isso. Você não precisa perguntar duas vezes. Não precisa perguntar duas vezes. Onde você quer? Vamos lá! Vamos lá! Atenção! Afirmativo. Vamos lá! O que eu não falo é que a gente ativa eles, né? Eu só falo que faço barulho. Cara, vem pra cá. Acho que não vai revelar, senão eu tinha avisado. Perfeito. Perfeito. Enquanto isso, nossa amiguinha Shinobi, a gente vai ter que ir pelo teto para tentar soltar os caras lá, velho. Acredito. Hostiles estão fazendo as rodas. Orders confirmados, em movimento. Não pergunte o meu tempo. Eu posso lidar com isso. Acredito para ir. Eu estou. Acredito para ir. Roger, eu tenho meus olhos. Ok. Acredito para ir. Acredito para ir. Estou indo. O que dá essa torre aqui? Juntar Deception. Estou. 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 E esse aqui não tem alcance É os nickiais, mas eu to vendo pela roupinha Nice E o que a gente precisa fazer é fornecer uma saída aqui Vamos Consegue entrar nesse prédio aqui? É se você chegar na porta de todas as formas possíveis, menos entrar no prédio Hummm O que você quer dizer Você é o azul, Hellring No Overwatch Acho que você ficou como o azul dos rangers da formação Space Que tem vários rangers, vários tipos Parece que é possível Overwatch A música ta cobrindo perfeitamente, não tem como falar que não O negócio ta insano Vamos lá, vamos lá, vamos lá Hummm Tá de boa Podia ser pior Mas se a gente sair por essa porta da frente, a gente vai se f*** Fala o ponto com cuidado Sai por cima Aí você vem pra cá Vamos lá Vamos lá Beleza Agora Vamos ver o que vai acontecer Eles não quer deixar vocês fugir não Sentindo uma certa maldade aí dos caras Pior é que você não toma tiro de reação, né velho Cara, só mete o pé, tem como? Metei o pé só? Confio, eu confio Snake eyes Desvia as balas bonitamente Tchau Tchau Não tem problema Infelizmente eu não alcanço ninguém com tiro Vou ter que esperar o mago voltar lá de trás Então eu vou dar um Overwatch aqui Qualquer coisa que você diga Scanne Veja eles Vamos lá Ah Não vai Não vai Não vai Não vai Não vai Não vai Vô Não vai over vir Tem um ataque de espada ali, mas não ia ajudar muita coisa. 70% de acertar você, amiguinho? Ou 100% com crítico? 70% é uma boa, vamo lá. Não foi um dano muito alto, mas tá bom. Não tem problema, boss. Eu vou precisar de só mais 1 dano pra gente conseguir matar o protocolo de combate. Eu tô sentindo que aquele cara largava esse é um problema pra gente. Aparentemente dá pra matar, mesmo que a gente tire 7. Tá, vamo voltar ali e fazer uma superzinha pra ele então. Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. A granada não chega lá. Tá. Esse aqui não tinha um prédio mais longe não pra gente dar Ivec, mano? Acho que esse ficou perto demais até. Tá, vamo jogar uma flecha ali então. O flecha alcança? Por aí se a gente quicar a flecha na cerca pra cair em cima dele, tem como? Eu confio. Tem um pixel que ela quica aqui, mas ela cai na água. Caraca amigo. É, o sonho da... da bagacinha aqui não vai dar certo. Ah, então vou riscar dar um tirambaço, meu foda. 60%. Não está nem perto. Minha arma está correndo de baixo. Quem está doente agora? Vem pra cá, será que tem alguém aqui? Não, está suave, suave, suave. Caraca. Preciso quebrar o vidro que eu ganhei, né? Esse nem que há esse. Puta susto que eu tomei, velho. Ixi! Vamos tirar o Overwatch e a gente consegue com o protocolo de combate. Eu fiz até com o Trick Shot, na verdade, porque eu já mato ele. Não, mas ele vai morrer agora. Agora é só pegar aqui... O protocolo de combate... Do Trooper... Ah, ele está morto. Isso foi valentíssimo! E Arthur, boa noite. Não, hoje não, porque faltam dois jogadores. Daí eu acho que é melhor do diabo. Muito bom, muito bom, time. Eu diria que foi uma extração assim... exemplar, velho. Tudo bem que ainda não acabou, né? Não tem insidio da bosta ainda. Mas, pô, a gente entrou ali com o Shinobi, o cara nem vi o que aconteceu. E vazamos, velho. Tem alguém no telhado? Não? Beleza. Fica aí pra você me dar a visão que eu tava enxergando nada nessa região. Precisa ser sub pra participar desse RPG aí? Até aqui não, viu Alex? Mas assim, eu chamo o sub, no caso é a minha primeira vez que eu tô fazendo RPG por sub, ele tem dois subs participando. Na verdade tem quatro subs participando e um que não é sub, mas no geral todos são amigos. Galera que já conhece por um bom tempo aí. Não vai dar pra subir ali ainda, só chega aqui perto então. Você pode subir também. Atenção! 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 Ficou rindo! Quântum, mais uma missão, com sucesso! Muito bom! Essa roupa é muito legal, cara. Pior que tá dando uma vontade a assistir Power Ranger, mas vou mentir não. Eu acho que vou começar a assistir Power Ranger de novo. É uma tosqueira tamanha, mas vou começar a assistir Power Ranger de novo. Oficial de Advent, revelou que o manoeuvre de hoje pelos guardaços locais foi um exercício planejado. Os cidadãos não deveriam estar em um lado de todos. A gente tem o Mighty Morphin e o SPD para melhor treinar as Forças de Advent. A morale é certeza de ser alta depois de uma operação como essa. Muito bom! Música 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 Música